Na última quinta-feira, o volante Guilherme Liberato assinou o contrato profissional com a equipe do Cruzeiro. O jogador agora tem vínculo com a Raposa até 2024. Guilherme estava emprestado pelo Juventus SP desde meados de 2018. O atleta de apenas 17 anos foi um dos destaques do time na última edição da Copa SP da Futebol Júnior. O jogador falou sobre a emoção de assinar com a Raposa. O Cruzeiro está acompanhando o desempenho do volante Jobson, do Red Bull Brasil. Aos 23 anos, o jogador está disputando o Campeonato Paulista, em interesse à diretoria Celeste. Jobson foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, e passou também pelo Santo André, Nacional SP e pelo Náutico, já no ano passado. Além do Cruzeiro, quem também está de olho no jogador é o Santos. O Cruzeiro já está perto de concretizar a contratação de um novo goleiro para o seu time de base, após a saída de Gabriel Brazão, que foi para o Parma, da Itália. Trata-se de Vinícius, de 19 anos, que atualmente está no Criciúma. A Raposa já tem um pré-contrato com o goleiro, mas tenta a liberação do atleta de antes do fim do vínculo com o time catarinense, que termina no meio do ano. O capitão e uma das referências do atual elenco do Cruzeiro, o volante Henrique, ainda está com sua situação contratual e de infinida. O jogador, que está entre os 10 atletas com mais jogos na história do Cruzeiro, ainda não renovou seu vínculo com o clube. O atual contrato vai até o fim de 2019 e atleta e clube negociam a renovação desde meados de 2018. Apesar da demora, Henrique está otimista em um novo acordo e espera que a situação se resolva rapidamente. Sem clube desde a saída do A.L. tarde, da Arábia Saudita, o Meia Valdívia é aguardado no Beira Rio na próxima semana para se reunir com a diretoria colorada e assinar a rescisão de contrato, que vai até o fim de 2020. À procura de mais um atacante que jogue pelos lados, o Cruzeiro é um dos clubes que tem interesse na contratação de Valdívia e deve esperar o atleta rescindir com o Inter, para tentar a negociação, já que ele viria de graça para o clube mineiro.